Estamos no dia 2 de março, quarta-feira gorda de 2022. Eu fiz com o jornalista Renato Martins, na RDC, uma rede local, um programa de uma hora e meia em que ele cuidadosamente com a sua produção organizou algumas fotos para falarmos da Ieda, a primeira governadora, e do governo Ieda, que foi de 2007 a 2010, coisa que eu fiz com enorme prazer, ligando as coisas que aconteceram naquela época, 2007 e 2010, com as coisas que acontecem hoje. No dia 2 de março de 2022, a Rússia está despejando bomba na Ucrânia, mais uma vez a Ucrânia sendo um palco de passagem para interesses dos homens que gostam de guerra. Ainda estamos com a pandemia declarada em todo o mundo, mas eu gostaria aqui de, estimulada pelo programa que eu fiz com o Renato Martins, retomar um fio, hoje thread por causa do tweet, dos tweets e do Twitter, e lembrar algumas coisinhas em rápidas passagens. Eu queria lembrar hoje de uma passagem muito gostosa, que era no tempo onde ainda existia o avião que fazia as terças e quintas, terças na ida, quintas na volta, o caminho Porto Alegre-Brasília. A empresa aérea nos proporcionou aos parlamentares e pessoas que vivem de Brasília, durante muitos anos, essa rota. Terças indo, quintas voltando. E um dia sentei-me, por acaso, ao lado de Pedro Simón, um mentor meu e de muita gente no campo da política. E ele, muito cuidadoso, ele dizia, no começo do meu primeiro mandato, em 1995, e ele dizia, Ieda, eu te vejo ir ao microfone dizer o que você vai fazer. Vá ao microfone dizendo o que você já fez. É muito comum em Brasília, no começo da minha vida parlamentar em Brasília, que essas ideias que são lançadas antes de prontas, ou na forma de um projeto de lei, ou de alguma entrevista já dada, isso vire projeto de outro. É uma forma muito comum. Hoje se diz que é plágio, outros dizem, ah, roubaram a minha ideia. Quando ele disse isso cuidadosamente, como ele faz naquela sua educação respeitosa, primordial, ele diz, Pedro, vou te dizer uma coisa. É... Se sabe. Eu falo sim. Vou tomar mais cuidado. Vou dar alguns passos antes de anunciar o que eu quero fazer. Mas tem uma diferença entre a política mulher e o político homem. Porque política mulher como mulher, mulher não tem problema de autoria. Quando o filho nasce, ela sabe que é dela. O Pedro tem uma forma de rir, não muito comum, é uma gaitada que ele dá. Ele fica rindo, rindo, rindo. Ele riu de Porto Alegre, Brasília, com aquela ideia que eu dei a ele, que mulher não tem problema de autoria. Essa historinha eu queria contar, porque assim como essa, muitas outras a gente vive com uma pessoa, com essa vitalidade para a política, o respeito pela política que o Pedro Simón tem. Então, na minha reestreia dos meus drops, minhas historinhas pequenas, eu estreio com essa do Pedro Simón. Em primeiro lugar, porque é verdadeiro. Em segundo, porque é alegre. Em terceiro, porque nós tínhamos uma outra companhia aérea, antes do caos aéreo de 2007, quando caiu aquele avião da TAM e tudo já pronunciava o caos aéreo. Morreram tantos gaúchos que saíram daqui, indo para São Paulo, ali em Congonhas. O nosso querido Júlio Redeker, inclusive, que uma semana antes tinha dito quantos precisarão morrer até que se conserte o setor aéreo. Então, ele viveu muito pouco tempo depois daquilo. Graças a tudo, eu vivo desde aqueles tempos do conselho do Pedro Simón, tentando não falar antes aquilo que eu posso falar depois.